Está estudando para o concurso do TJ São Paulo e está sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender raciocínio lógico em exercícios e detonar no TJ São Paulo. É isso mesmo. Vamos começar aqui para arrebentar. Mas, Renato, eu não consigo aprender raciocínio lógico. Eu já tentei de tudo. Galera, o método MPP é para te ajudar, como ajudou o nosso aluno Silvio Ricardo Katsubi. Olá, professor Marcão e professor Renato. Prestei o concurso do MP São Paulo 2019, que teve uma prova já esse ano, de auxiliar de promotoria da Banca Gunespe. E acertei 9 de 10 questões. Isso mesmo. De 10 ele acertou 9. Muito bom o resultado. Acredito que não consegui a pontuação necessária para ir para a fase prática. Mas, com certeza, com a ajuda do método de vocês, o método MPP, consegui derrotar esse monstro que era para mim a matemática. Só não gabaritei por falta de atenção e errei apenas uma questão de porcentagem. Muito obrigado e até o próximo depoimento. Estamos aguardando o próximo depoimento com muito carinho rumo à aprovação. E aqui estão minhas redes sociais, as do Marcão também. E vamos ao que interessa, que é o conteúdo que hoje você vai aprender raciocínio lógico em exercícios, assim como o Silvio aprendeu lá pelo nosso curso. A primeira coisa que nós ensinamos, quando nós vamos começar lá o estudo do raciocínio lógico para fazer exercício, porque no método MPP nós damos a teoria, depois vai para o exercício, é o que nós chamamos de método 250. O que é o método 250? Gente, só de você ler, você já resolve 50% da questão. E é verdade. Por que isso? Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. E é isso que eu vou te mostrar agora. É muito poderoso e é simples. Basta você sublinhar. O enunciado é uma tautologia quando não puder ser falso. Ou seja, tautologia é toda a proposição composta que tudo é verdadeiro. Isso que é tautologia. Não pode ser falso, então tudo é verdadeiro. Assinale a alternativa que contém o enunciado que é uma tautologia. Ele quer a alternativa que contém o enunciado que é uma tautologia. Galera, quando dá frase, pega a visão. Bom, você pode, na tautologia, você pode montar a tabela. Mas quando dá frase, o que a gente ensina no método MPP? Pega esse bisu aqui do método, que você não vai errar nunca mais. E raciocínio lógico no TJ São Paulo vai ser um diferencial. Você vai ver. Sempre. Você vai focar nisso aqui, quando ele der as frases, tá? Você vai focar exatamente nisso. Frase. Deixa eu botar o esqueminha esse aqui. Negação da frase. Sempre que falar de tautologia ou contradição e der as frases, você vai focar em frase, negação da frase. E aí você vai ver quem aparece. Ou aparece o ou, ou aparece o e. Se aparecer o ou, é tautologia. Sempre, Renato, sempre. Se aparecer o ou, é tautologia. Agora, se aparecer o ou, é contradição. Tudo bem? Se aparecer o ou, é tautologia. Não entendi. Então, vamos lá. Toda vez que você tiver a frase e a negação da frase, a mesma frase, tipo, Renato é vascaíno, Renato não é vascaíno. Na mesma frase, você vai focar se tem o ou ou se tem o e. Tá legal? Se tiver o ou, sempre a tautologia. Se tiver o e, sempre a contradição. Vamos lá. Por exemplo, olha a letra A. Foca na frase. Primeira frase, está chovendo. Segunda frase, não está chovendo. Pegou, olha aqui o método. Frase. E aqui está a negação da frase. Olha que legal. Frase e negação da frase. Opa, encaixou no meu método. Encaixou. Se encaixou no método, eu vou ver qual o conectivo que está ali. Se é o e ou é o ou. Nesse caso, é o e. Se é o e, é um exemplo de contradição. Só que eu quero aquela que é tautologia. Então, está fora. Não é a minha resposta. Tudo bem? Se fosse um ou ali, tautologia, minha resposta. Letra B. Está chovendo. Está fora. Letra C. Se está chovendo, então não está chovendo. Encaixou. Letra D. Está chovendo. Não está chovendo. Frase. Negação da frase. Você vê que a questão foi até pronta com isso. E aqui, quem está na meiuca, o ou. Se está o ou, isso é um exemplo de tautologia. Porque se você montar a tabela verdade, você chega a ver que tudo é verdadeiro. Então, marca o Vira Vitória, gabarito, letra D e bora para a próxima. Pegaram aí? Isso é muito poderoso. Ainda mais na Vunesp, que é uma banca que adora a questão da Vunesp. Se você não tinha visto, ainda viu agora e aprendeu. Assim eu espero. Está legal? Então, pega aí, anota, papel e caneta na mão e depois pode pegar a questão de tautologia que tem a frase. Desse jeito, você vai matar tudo. Tenho certeza. Vamos para a próxima. 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 Uma equivalente da afirmação. Foca no conectivo. Se eu estudei, então tirei uma boa nota no concurso. Está contida na alternativa. Meu Deus. Olha só. Existem cinco conectivos. O E, o OU. O OU, que é de junção exclusiva. O C, então. O C e somente C. Por isso que eu falei. Foca no conectivo. Qual é o conectivo que está aqui? O C, então. Tudo bem? E ele está falando que é uma equivalente. Galera, para você estudar de maneira correta a raciocínio lógico para o TJ de São Paulo, você precisa seguir isso. Primeiro começar com proposição simples. Depois com proposição composta. Depois vem tabela verdade, que aí dentro está a tautologia, a contradição e a contingência. Depois você vai para negação. Depois você vai para equivalência. Depois você vai para argumento. Depois vem sequência numérica, essas coisas. Mas essa parte do raciocínio lógico, essa é a sequência que nós ensinamos no método MPP. E a sequência aqui, você pode ver, o Silvio e diversos outros alunos conseguem ter os resultados porque eles seguem o método. E se você quer seguir também, entenda. Você vai ter que identificar ali que é equivalência e saber, aqui no método, que nós falamos que são duas equivalências. Está bom? que nós chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Ok? E eu vou te ensinar agora o que tem que se fazer em cada uma. Equivalência 1, o que você tem que fazer? Você nega tudo e inverte. Em alguns livros, você vai ver a equivalência 1 como um nome de contrapositivo. E a segunda equivalência, a equivalência 2, é o famoso Neymar. O que é o Neymar? Você nega a da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Está bom? É isso. Nega a da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Tudo bem? Então, é isso que a gente ensina. Mas, Renato, eu continuo sem entender. Então, vamos entender aqui. Deixa eu fazer uma divisória aqui. Vou dar um exemplo. Se você tem... Lembrando que as duas equivalências, elas relacionam o conectivo C então. Está bom? Se você tem C A e B. Vamos usar a equivalência 1 aqui comigo. A equivalência 1 é o nega tudo e inverte. Então, aqui está o C então. Você vai negar tudo e inverter. Por exemplo, B vai vir para frente, não B. A vai para trás, não A. Então, fica se não B, não A. Negar tudo e inverte. E aí, você não troca o conectivo. Está bom? Agora, a equivalência 2, pessoal, estou falando aqui para você recordar. Eu coloquei aqui na descrição o link de uma aula, aqui no YouTube mesmo, gratuita, que eu ensino passo a passo as duas equivalências no método. E aí, a equivalência 2 é o Neymar. É o nega ou mantém. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar o C então. Vai colocar o ou. E aí, você nega da frente e mantém a de trás. Mas, nega, A vai ficar não A. Lembrando que o Tio é o símbolo da negação. E mantém, vai ficar B, não A ou B. Tudo bem? Então, são essas duas equivalências que você tem que saber para você ver o passo a passo. Depois, vem aqui embaixo, na descrição, tem o link da aula que eu falei, que eu ensino aqui no YouTube mesmo. Eu ensino a equivalência para você. E também, se você não baixou ainda o material, baixa o material da aula, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail. E só quem está na lista VIP tem acesso, tá? Agora, você deve estar perguntando, Pô, Renato, como é que eu sei que tem que usar isso? Simples. Vai estar escrito equivalente. Ok? Vai estar escrito equivalente, vai pedir algo igual e tal. Assista a aula, que é a aula teórica, eu vou te mostrar tudo passo a passo. Tu não vai ter mais dúvida nenhuma, a equivalência vai resolver tudo. Agora, como saber qual das duas usar? Aí é o que eu falo. O que a gente fala? Sempre começa usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, marca. Se não, usa a equivalência 2, que vai ter. Então, vamos começar usando a equivalência 1. Aqui está a frase, se eu estudei, então tirei uma boa nota no concurso. Se eu negar tudo e inverter, vai ficar se... Tirei uma boa nota no concurso, vai ficar se... Eu não tirei... Não. Se eu não tirei... Se eu não tirei... Uma boa nota no concurso. Abreviada. Então, tem que negar tudo e inverter. Eu estudei. Vai ficar... Eu... Não... Estudei. Correto? Eu não estudei. Agora é só ver onde tem. Vamos lá. Não estudei e... Está fora. Não pode. Se eu não tirei uma boa nota no concurso, ok? Então, eu não estudei. Opa! Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Se eu não tirei uma boa nota no concurso, então eu não estudei. Pega essa dica que você não vai errar mais questão nenhuma. Eu tenho certeza disso. Se apenas siga o método. E também assista a aula. Aí você vai ver o passo a passo mesmo. Tá? Que aqui é raciocínio lógico e exercício pra gente cravar. Mas com essas dicas que eu estou te dando, você vai fazer muita questão. São três passos pra você transformar a história da sua vida com a matemática e raciocínio lógico. O primeiro passo está escrito aqui no canal. Porque todo dia tem vídeo novo. Então, você vai ser notificado. Está escrito e apertar o sininho. Você vai ser notificado. O segundo passo. Assistir a playlist raciocínio lógico pra concursos. E todas as aulas que nós fazemos. Todo sábado tem aula de raciocínio lógico pra concurso. Tá? Então, não percam. Terceiro passo. Chegar no próximo nível. Vem estudar com a gente no nosso curso do TJ de São Paulo. Mas isso a gente fala mais pra frente. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Considere a seguinte afirmação. Caí e levantei. Cara, raciocínio lógico é isso. Já foca no conectivo. Acabou. Não se estresse. Aí ele vem aqui e diz. Uma negação lógica para essa afirmação está contida na alternativa. Aí você. Meu Deus. Como é que eu vou fazer? Galera, ele quer uma negação pra essa parada. Como é que eu vou fazer pra achar uma negação? Simples. No método. Como é que a gente faz pra chegar numa negação? Do E, por exemplo. Negação do E. Falar da negação do E. Que é essa que nós estamos usando. Negação do E. Inclusive, nesse sábado, nós começamos. Já está tendo aula todo sábado, nove e meia da noite, de raciocínio lógico pra concurso. Nesse sábado, nós começamos a parte de raciocínio lógico em exercícios. E a primeira aula vai ser negação em exercícios. Então, não perca. Sábado, nove e meia, deixa anotado. Negação do E, galera. Como é que é a negação do E? Você vai fazer isso aqui. Sempre troca pelo OU. Você troca pelo OU e nega tudo. Pronto. Você troca pelo OU e nega tudo. É isso. Negação do E. Como é que eu faço? Eu troco o conectivo E pelo OU e nego todo mundo. Então, aqui. Cai e levantei. Vou fazer direto aqui. Troco o E pelo OU e vou negar todo mundo. Caí. Como é que é a negação? Não. Caí. Levantei. Como é que é a negação? Não. Levantei. Pronto. Tá aí a resposta. Não caí ou não levantei. É a minha resposta. Coisa linda. Não caí ou não levantei. Qual é a minha letra? C. Marco o V da vitória. Acabou. Bora. Bora fazer a próxima. Mas o que eu faço nessa questão? Nessa questão, Marco o V da vitória, vai embora, vai fazer outra coisa. Acabou. Não tem mais nada para fazer a negação dele. Também tem uma aula de negação que eu fiz. Está aqui o link na descrição. Quando acabar, vem assistir para ver o passo a passo. Tá bom? Aqui no YouTube. Bora lá, então. Considere verdadeiras as afirmações 1 e 2. Então, ele mandou considerar a verdadeira 1 e 2. E falsa a afirmação 3. Então, a 3 é falsa. Então, eu já vou botar aqui que a 1, ela é verdadeira. Opa, saiu aí. Deixa eu apagar aqui. Ficou horrível. Deixa eu apagar. Vou pegar a borracha. Bora. Então, vamos lá. A 1, ela é verdadeira. A 2, ela é verdadeira. E a 3, ela é falsa. Aí, ele vem e diz assim. Alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Vou até sair daqui. Vou deixar só a tela. Vamos lá. Aí, ele quer aquela que tem uma que é necessariamente verdadeira. Então, vamos lá. Primeira coisa. Você foca no conectivo sempre. Aqui é o conectivo ou. Aqui é o conectivo sentão. Aqui é o conectivo sentão. Ok, ok. Conectivo ou. Conectivo sentão. Galera, aí você vai ter que ver quem é quem. Por exemplo, tem que estar com a tabuada do ou e do sentão na mente. A tabuada lógica do sentão, tá? A tabuada lógica do sentão, qual é o macete que a gente usa? É a Vera Fischer, tá? Vera Fischer é falsa. Essa é a tabuada. O que é a Vera Fischer falsa? Só é falso quando tem V e F. A tabuada lógica do sentão. E a tabuada lógica do ou diz que tudo F... Dá F. Pronto. A tabuada lógica do ou diz que tudo F dá F. Então vamos lá comigo. Aqui está o conectivo ou, não tá? Ele diz que tudo F dá F. Então, com certeza aqui é falso e aqui é falso. Morreu. Acabou. Tudo F dá F. Ali é falso e ali é falso. Zero ou, zero trauma. Tranquilo? Vou começar dele. Mas, Renato, por que eu comecei do ou? Porque o ou sem o resultado. O sentão para dar verdadeiro tem vários casos. Tem três casos. Então eu começo dele. Tudo bem? Agora eu vou ver aqui. Vou distribuir. Vanessa professora é falso. Galera, o conectivo que está aqui é o sentão. E a tabuada do sentão diz que Vera Fischer é falsa. Mas repara uma coisa. O resultado aqui, ele é verdadeiro. Então, em hipótese alguma, você pode ter a Vera Fischer. Por quê? Se tiver a Vera Fischer, o resultado vai ser falso. Isso não pode. Então, se a Vanessa professora é falso, Fernanda é vereador, obrigatoriamente também é falso. Tem que ser. Não tem jeito. Tá? Não tem outro jeito. Então chega que o Fernanda vereador é falso. Agora, Beatriz não é juíza, é falso. Aqui está Beatriz, é juíza, que é verdadeiro. Por quê? Negou, mudou. Se então você não pode ter a Vera Fischer. Galera, olha para cá. Algum dia vai ter a Vera Fischer aqui? Não, porque atrás é verdadeiro. Então, o Ugo é policial pode ser verdadeiro ou pode ser falso, que tanto faz. O Ugo é policial pode ser verdadeiro ou pode ser falso, que tanto faz. Tá? Ah, mas Janati aí. O que eu vou fazer, Renato? Deixa quieto o Ugo é policial. Vou até voltar aqui. Deixa quieto o Ugo é policial. Deixa quieto. Tá? Deixa quieto e vai resolver. Ah, mas a resposta não pode ser o Ugo é policial. Sozinho, não. É aí que muita gente erra. É aí que o inimigo age e é aí que a Vunesp pega. Lembrando que o inimigo é o cara da banca. A dor de ir para te ferrar. Então, vamos lá. Vamos ver. Fernando não é vereador. Ele disse, ó. Fernando é vereador, é falso. Fernando não é vereador, isso é verdadeiro. Opa! Qual é o gabarito? Letra A. Acabou. Fernando é vereador, é falso. Fernando é vereador, é verdadeiro. Acabou a letra A. Legal? Agora, olha só. Vou continuar com você para tirar essa dúvida. Ugo é policial. Isso é verdadeiro ou é falso? Não dá para saber. Tá? Então, não é resposta. Letra C. Hugo não é policial. Isso é verdadeiro ou é falso? Correto? Isso é verdadeiro ou é falso? E. Fernando é vereador. Fernando é vereador, isso é falso. Tabuada a lógica do E. Diz que tudo V dá V. Como aqui? Já tem um falso. O resultado disso é falso. Vai ter que ser tudo verdade, né? Agora aqui, ó. Hugo é policial. Isso é verdadeiro ou é falso? Muito faz. E. Fernando não é vereador. Olha só. Fernando não é vereador? Fernando não é vereador. Isso daí é verdade, né? Correto? Só que, como eu tenho o conectivo E, tudo V dá V. Então, o resultado, obrigatoriamente, vai depender de quem? De Hugo é policial. Porque se Hugo é policial e for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se Hugo é policial e for falso, o resultado vai ser falso. Então, o resultado também, eu não sei. Agora, Hugo é policial, verdadeiro ou falso? Ou Fernando é vereador? Fernando é vereador, é falso. O resultado é a mesma coisa. Porque a tabuada do outro, escrito do F, dá F. Então, aqui vai depender, obrigatoriamente, do resultado de Hugo. Porque se for verdadeiro, esse resultado vai dar verdadeiro. Então, eu vou ter tudo falso. Agora, se for falso, o resultado vai dar falso, porque eu vou ter tudo falso. Tá bom? Então, isso você tem que ter a tabuada lógica na mente. O argumento é isso, a tabuada lógica. E o Vunesp, não adianta tu ficar maluco, tentando. Ah, vou aprender a montar a tabela verdade. Legal, tem que saber. Mas o que caiu na Vunesp é isso. Então, refaçam esses exercícios. Acompanhe as nossas aulas de exercícios de lógica de argumentação, que vai ter. Vai chegar o dia que vai ter a lógica de argumentação também. Tá bom? Então, todo sábado, nove e meia da noite. Show de bola? Então, gabarito é letra A. Marca aí o V da Vitória e bora aprender, tá? E fechamos aí. Você que chegou até aqui, eu falei que são três passos para você aprender. Primeiro passo, tá inscrito no canal, ativar as notificações. Todo dia tem vídeo novo, você vai vir aqui nos assistir. Segundo passo, assistir a playlist Racionais para concursos. A playlist Concurso TJ São Paulo também, tá? Porque tem muito vídeo, mas muito vídeo. Tem a correção das últimas provas, tem muita coisa. E o terceiro passo para você ir para o próximo nível e conseguir os resultados como o Silvio teve, é vir estudar com a gente pelo nosso curso. Faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar, tem um link. Clica, vem assistir uma aula do nosso curso e vê os casos de sucesso de alunos nossos. Isso mesmo. Pessoas como você tinham dificuldade e conseguiram passar após o método MPP. Ah, mas eu não tenho dificuldade. Então, pessoas como você, que não tinham dificuldade, mas viram a coisa ganhando. Eles aprenderam a ganhar tempo com o método. É diferente, tá bom? E ainda tem quatro bônus exclusivos. Então, clica aí e bora aprender. E a nossa mensagem, que não pode faltar. Não há nada como um sonho para criar o futuro. O amanhã começa agora. Então, se você tem um sonho, está criando o futuro. O amanhã, ele começa agora. Johnny Walker. Então, bora aprender e não esqueça. Toda segunda, 8 horas da noite, aulão para o TJ São Paulo. Não percam isso. Deixa eu ver aqui a hora. Não consegui fazer ao vivo. Então, de repente, essa entra um pouquinho depois das 8. Mas, toda segunda, 8 horas, bora aprender e simbora rumo ao TJ São Paulo. Não pare de estudar. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Até semana que vem. E acompanha essa semana que todo dia tem aulão. Às 8 e às 9 e meia de segunda a quinta. Sério. Segunda a quinta, 8 e 9 e meia tem aulão. Sexta, 3 horas da tarde para o Enem, 8 horas da noite. Tem aulão. Sábado, aulão 11, 3 e 9 e meia. Do mil, 9 e meia. Valeu? Um beijo. O MPP não para. Até a próxima. Valeu. Tchau.